Ora, os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul E eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da Boate Azul Minas Gerais Modão bom, hein? Modão bom, hein? Minas Gerais, Minas Gerais, um beijo para vocês, meu povo Oh, meu Deus, todo o Brasil, né? Minha terra Nossa terra é ver Agora é bom, pensa uma moda boa E bota essa mesa também da Noemica Andi Amiga, descreva para os nossos convidados Meninas, vocês comam à vontade Essa mesa é feita com muito carinho para vocês Com certeza, com todo carinho Descreva que eu estou degustando aqui um panetone salgado Então, esse panetone salgado é um panetone folhado Um eu fiz com mortadela e pistache O outro com queijo, ambos com pesto e tomate seco Da minha horta Da minha horta E fica outra coisa, né? Porque o gosto é outro mesmo O suco de amora é da amora do quintal Do meu quintal Do meu quintal Aquelas carolinas são carolinas, são eclair de frios também Com ricota O pastelzinho light de palmito E nos doces tem uma versão da torta alemã Com fios de ovos O pavê de ameixa com damasco Esse pavê está bonito, hein? Está bonito Ele é muito gostoso Vamos experimentar, mulherada Está lindo também E os cupcakes, que são de cenoura com brigadeiro E essas bolinhas aqui E essas bolinhas são de açúcar Então é tudo comestível Ela é durinha, parece uma bolinha E o telefone 99170 991702662 Coloca o telefone aí, gente Vocês não colocaram o seu boleto Libera no GC É, 17099 1-7-0-2-6-6-6-2 Para a gente ligar Segui arroba no MicaAnde Isso, e ainda dá tempo de pedir para o Natal, né? De pedir para o Natal Panetone, sobremesas especiais O que você criou de sobremesa para o Natal? O Natal tem os rocambole Tem um bolo de rocambole em pé Um rocambole na vertical Que é delicioso E muito bonito É diferente Fica muito bonito na mesa As sobremesas geladas Os pavês Um pudim de marrom glacê De castanha portuguesa Que acompanha um creme inglês Que é uma coisa É um sonho É delicioso Para você falar um sonho É muito, muito bom O pavê de nozes Que esse também é carro-chefe Todo ano sai bastante E além dos panetones Trufados, recheados, decorados E agora tem o salgado Panetone salgado Que atividade, né? E esse pastelzinho aqui E esse pastelzinho É light Ele é light A massa é super light É palmito, né? Palmito é uma É um recheio super leve Tá super gostoso E eu vou liberar o telefone Para o nosso tema de hoje Mulheres, né? Que não querem o direito Dizem Que tem o direito sim Eu não quero ter filhos E aí? Você pensa a respeito Se quiser ligar Fazer uma pergunta Falar com as convidadas À vontade 2578-6000 Noemi Tem filhos? Tenho Tenho um meu E tenho os meus enteados Que é do meu marido também Quantos filhos, no total? No total são três homens Eu queria ter mais Mas Tá bom, né? Tá bom É o que tem Tá ótimo Não, tá ótimo É o que tem que ser Mas é aquela coisa Tem Quem tem que ter Quem quer ter Quem não quer ter Não tem É isso, gente Pra ter filho É pra ser direito É pra ser boa mãe É pra fazer a coisa direito Ou faz, não faz, né? Se você tá na escolha Na decisão De repente você tá com a cabeça Pra outras coisas O seu momento não tá pra isso Exatamente É melhor que ter filho E ficar judiando Tratando mal Deixando de lado Deixando pra terceira Exatamente Ou você tem jeito Pra coisa também Tem gente que não tem jeito É melhor não ter mesmo Sabe? Exatamente É a mesma coisa De outras coisas, não é? Ou você tem talento Pra uma coisa Habilidades Habilidades e talento Pra ser mãe também é talento Também é um dom É um dom também Então se você não tem É melhor mesmo não ter Você vai ter um filho Pra depois não cuidar Pra depois tratar mal Ou não tratar bem Sabe? Largar é melhor não Então cada um sabe Do seu, né? Cada um escolhe, né? A sua vida é sua A decisão é sua E dos seus talentos Sim, amiga Alô? Alô, Nani Com quem falo? Oi, meu nome é Eliane Oi, Eliane Tá falando de onde? Eu sou de Guarulhos, São Paulo Bem-vinda Você quer fazer uma pergunta? Dar a sua opinião Sobre o tema de hoje? Oi, obrigada Eu tô de licença, Nani Tô com um bebezinho Aqui de cinco meses Que fofo E eu quero dar a minha opinião Sim Então Eu, assim Eu sou casada Já vai fazer nove anos O mês que vem E eu fui ter filhos Depois dos trinta, né? E por um bom tempo Eu não queria ter filhos Assim A gente primeiro fez A nossa vida A gente foi primeiro Se estruturar Porque a gente era muito pobre E quando a gente casou A gente não tinha nem onde cair Morto E depois de um tempo A gente A gente decidiu ter filhos, né? Eu acabei passando por um Eu engravidei de gêmeos E aí um dos meus bebês morreu Né? Infelizmente E eu tô com um bebê agora E assim, Nani O que que eu queria falar? É assim Eu acho que O problema é que a sociedade cobra demais Porque a gente tenha filhos E eu acho assim Eu vejo a diferença Assim, o que que acontece? A maternidade é muito idealizada Né? É muito assim E a gente vê que assim Quando a gente se vê como mãe A gente vê que a nossa vida Assim, vira de cabeça pro ar, né? E então assim Eu acho que a mulher Ela pode ter a opinião Ela pode Ela tem que ter o direito De querer ou não Querer filhos Mas eu acho que tem que ser Uma decisão muito bem pensada Né? Porque eu acho que a maternidade É uma coisa muito romantizada, né? É dito muito Que a mulher E paraíso Mas é uma ralação Acordar de três em três horas Amamentar Doentinho É mãe, mãe, mãe Gente, vamos falar Neném Obrigada, viu gato? Neném Quando tá neném pequenininho Né? A gente fica aqueles cuidados Aqueles medos, insegurança Um monte de coisa Cresceu preocupação Pro resto da vida Não é, amiga? É Eu tô com uma de vinte e quatro Que já tá namorando Há quatro anos Aí já tô Tem uma de dez Outro tipo de preocupação É preocupação pra vida inteira Vai mudando só o tipo É isso que eu falei Nunca mais dorme Mas aquela preocupação Não, mãe nunca mais dorme E você A gente, ó Minha filha namora Já tá de muito tempo namorando Mas assim, você fica assim Outro dia ela Não me ligou Não me avisou Não fico perguntando Pegando perna Mas assim Eu vi que ela não tava em casa Aí eu mandei mensagem Não respondeu Eu falei Meu pai do céu Agora quem não dorme sou eu É assim mesmo Porque assim Você avisa Ó, tô na casa do namorado Vou dormir fora Alguma coisa assim Você já tá A mente tranquiliza Exatamente Um aviso A gente não consegue dormir Nossa, e ontem eu falei Pro meu esposo assim Eu nunca fui de dormir Nada, nem à tarde Aí ontem de manhã Eu falei assim Amor, pelo amor de Deus Eu preciso Eu sinto falta do sono De dormir Eu preciso dormir Porque tem hora Que você chega no limite Que, meu Deus Tá dirigindo Você tá pescando É por isso que eu falo A telespectadora Ela nos parabenizou Eu e ela Que a gente teve a opção De não ter Eu acho que Vocês que são muito guerreiras As mulheres que têm a opção De ter filhos Que são muito guerreiras Porque pra dar conta É, não é fácil É, é muito complicado Mas é algo maravilhoso Uma coisa assim A opinião Nunca a gente já consegue Agradar todo mundo Então assim Exatamente Mas a gente é cobrada Por todo mundo Porque não tem filhos Eu fiquei grávida Agora já velhinha Ao mesmo tempo A gente é cobrada Detonada Eu sou o que As pessoas olham Você tem quatro filhos Como se eu fosse Nossa, né É, assim mesmo Ah, pra ela Coitada Detonou quando descobri Eu tava grávida Que aí nós postamos Tudo Acabaram com a gente Eu recebia várias mensagens Várias coisas As pessoas falando Aí eu acho engraçado Mas tem pessoas Que me pedem As pessoas não te oferecem nada As pessoas não te ajudam Não, mas elas te criticam Na hora de dar opinião Todo mundo Aí vê lá Sua família ali Ai, nossa Que família linda Nossa, que linda A família que seu marido construiu Nossa, a família de vocês Ai, seus filhos são lindos Mas assim Lá atrás tava Nossa Criticando Mais um Você é doida Você é louca Meu Deus É, só aí mesmo Aqui tem os padrinhos, gente Não Vou ajudar No meu Assim Padrinho bom Padrinho próximo É E assim O que eu vejo Que tem aumentado muito Muito, muito A incidência de casais Que optaram por não ter filhos Sim E optaram por ter De quatro patas Um dog No meu caso E teria mais ainda Eu só tenho duas Mas teria mais O perfil do meu cliente Hoje em dia É muito E dá pra dar E dá pra dar É uma situação É o que eu vou comparar Muitas pessoas falam E é caro Um animal Uma criança É lógico Mas um animal faz parte Não é que eu posso sair Deixar o cachorrinho lá sozinho Não tem problema Diferente de uma criança Mas o amor O amor é incondicional As pessoas não entendem As pessoas não entendem Essa questão de Que ele falou, né Se a pessoa tem Certeza do que ela quer A pessoa quando toma uma decisão Ela tem certeza Exatamente Entendeu? Não importa aí a opinião Gente, a decisão A escolha A gente conversa com o parceiro Mas a decisão da maternidade É sua É da mulher Exatamente É você que vai gerar É você que vai ficar Nove meses com o bebê É você que vai criar esse bebê É uma primeira decisão Tem que ser sua Depois de conversar com o seu parceiro Porque parceiro A gente sabe que nem sempre dura O casamento Exatamente Mas daqui a um mês A gente casa achando que é interno É, mas pode chegar aqui um pouco E falar Acabou, tchau A ideia é essa Mas não quero dizer Que isso vai acontecer É da mulher Às vezes algumas pessoas Me perguntam Ai, você não quis ter filho Imaginando assim Que eu não pude Tive algum problema E eu faço questão De falar Ai, por opção Mas não é Não falo isso Mas eu já falo Porque realmente foi E as pessoas se assustam Quando eu respondo Ai, realmente Eu não tenho filhos por opção É uma opção minha Mas a crítica é inevitável Eu ouvi que eu só tive um Por que você não vai ter dois? Ah, eu sei Se você tem um Se você tem quatro Nossa, quatro Por que teve quatro? Aí você chega na casa da pessoa Nossa, eu não quero nenhum Então, né Ou seja Você vai ser jogada de qualquer jeito É complicado, né E fala um pouquinho Da carreira de vocês E das redes sociais Porque daqui a pouco Quando fica aquele aperto Que a gente fica falando Só pra eu saber, por exemplo Você na clínica Onde é a clínica? Eu tenho um hospital veterinário Ele funciona 24 horas Eu atendo muitas mamães De quatro patas Eu mesmo tenho cinco filhos De quatro patas E quatro de quatro Meu Deus Isso é guerreira Eu amo muito E fica na região Da Zona Leste de São Paulo Na frente do crematório Da Vila Alpina É um hospital Que já tem 22 anos Chamado Alprivete Alprivete? Já coloca Instagram Pode divulgar agora Tá ali, ó Arroba Alprivete Tem muitas dicas ali Até pras mamães De quatro patas Poderem Maravilhosa O seu também Anaceli que arrasa Na sobrancelha Eu tenho um estúdio De micropigmentação De beleza E uma escola De micropigmentação Também Na Zona Sul De São Paulo Aqui em Moema O Instagram É anaceliamicropigmentação Estão todas convidadas A dar uma facadinha lá Esse ano foi indicada A micropigmentadora Educadora do ano Fiquei muito lisonjeada Com esse Já faz há um tempo O trabalho Eu gosto bastante Qual que tá o Insta? Anaceli é micropigmentação Vamos lá, gente Segue lá, gente É Avenida Soce 386 Moema Pertinho, hein? Tem tempo ainda Pra todo mundo preparar Se ele ficar bonita Ou não Vai atender até quando? É, a gente vai atender Até o dia 19 Até o dia 19, né? Tem os cursos ainda De micropigmentação Que estão acontecendo Ainda esse ano Tá apertadinha a agenda Mas ainda dá Tá apertadíssima Tá apertadinha Você é mineira Chama lá que dá É difícil, hein? As clientes Já tá todo mundo Já reservando tudo, meu bem Pra final do ano Todo mundo quer estar ótima Mara E a rede social? Sua? Bom, eu sou coach Do Instituto Profissional de Coaching É rose.ipcoaching Que se escreve Coaching.com.br E você é coach Focada em qual área? Na área de elevação De performance É comportamental Eu faço, inclusive Uma orientação comportamental Porque a gente trabalha À frente das diversidades, né? Que tá ligado ao respeito Então, quem não acompanhar Essas diversidades Nani, de verdade Vai se afastar do mercado Isso independe de qualquer coisa Religião Classe social E idade Cresceu muito Eu sabe É, e as pessoas Então assim O coaching Ele veio mesmo Pra transformação É tão rápido, né? Eu acho que o coaching Resolve tão mais rápido Ajuda tão mais rápido As pessoas, né? É, na verdade Ele extrai de você o melhor E o pior Ele não sugestiona E eu trabalho no IPC No Instituto Profissional de Coaching Com a Madalena Feliciano Que é a CEO da empresa Bacana Um monte de beijos Uma Master Coach Beijo a todos eles Que estão nos assistindo Inclusive No Insta É Rosinei Reina Só me achar Nei Reina Ele tá aí, ó Pra você que tá em casa Meu nome é diferente Mames Tem tempo pra ter Insta? Tem Bom, a gente tem uma empresa De representação comercial Eu e meu esposo, né? Então quem tem padaria Trabalha com food aí Tem o nosso telefone Que é 119-4754-4488 E a gente tem uma página Que, né? Veio junto com a Bela Que é de calçados De roupa Quem quer ficar bonita Sapato confortável Gente, trabalhamos Com sapato confortável Existe calçado confortável Com certeza Onde essa sandália é confortável Que eu preciso Saber tudo isso Aí eu vou lá no Insta É Arroba Adona Com N só Bela Com dois L's Underline Arroba Donabela Underline Ah, menina Preciso saber Segue lá A gente faz entrega Tudo bonitinho Quero ver se é sapato confortável Amiga Existe, amiga Existe Eu tenho quatro cirurgias No pé esquerdo Para sapato Tem que ser confortável Mega confortável Porque não dá Noemi Cange Noemi Cange No Insta Noemi com Y Cange com dois As Tá? No Face também Noemi Cange Arte e Gastronomia E no WhatsApp 991702662 Ainda dá tempo De pedir sobremesa Para o Natal Ai que delícia Eu vou sentir uma coisa Como é que tá, amiga? Delícia Vou passar embora Eu já preciso E tem um monte de coisa congelada Também Que dá para levar para a viagem Isso é coisa congelada mesmo Estou prática Estou ultimamente Estou assim Tom, coloca para mim Queira informação Que você me mostrou ali Cadê? Volta a informação ali Olha aqui Cadê? Deixa eu ver a tarde show Assim que chegar Eu já mostro para vocês Uma notícia que deu a Maju Coutinho Que ela também falou Que ela não quer ser mãe Aí não quer ser mãe Aí estardalhaço Reboiço Reboiço geral Todo mundo que eu queria É uma manhã Um debate necessário Sobre as mulheres Que não querem ter filhos Depoimento da apresentadora Maju Coutinho Sobre não querer ter filhos Levanta um debate necessário Sobre o papel Olha isso O papel da mulher na sociedade Como se nós fossemos um objeto O papel da mulher na sociedade Foi esse o tempo Exatamente Há um tempo Mesmo a gente com quatro filhos A gente consegue sair na frente Gente Consegue fazer milhões de coisas Trilhões Consegue ser bem Mania de falar papel Coisa necessária Como se fosse um objeto Que a gente tem É terrível E é por isso que a gente faz Vamos falar uma coisa Vou deixar o meu recadinho pessoal O corpo é seu A vida é sua Você é mulher Poderosa Empoderada Maravilhosa Amada Se não é mãe Se não por opção Se não é mãe Por condições físicas Espirituais Mentais Não importa o momento O que cabe É a sua decisão E o seu amor Então jogue esse amor Para o universo Jogue para as pessoas Faça o bem Pratique o bem Que isso é o mais importante Então não questione a vida De ninguém Pelas escolhas Porque todo mundo Tem o seu direito O seu dever De ter as suas escolhas De opinar somente Na sua vida O dia que você começa A pensar assim Tudo vai ser muito melhor Alê Rede social E eu vou embora Mas só com você cantando Vamos lá Rede sociais Instagram Alexandre Freitas Cantor Quem quiser seguir lá Também pesquisar no YouTube Canal do YouTube Toda semana tem vídeo novo lá Alexandre Freitas Cantor Obrigada Mas eu vou embora Com você cantando Vamos lá então No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi desenvolvendo Perdendo medo Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a verdade do seu te amo É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir seu corpo E a sua boca É uma ciumeira